Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? É desviana, porque os carros populares se tornou tão caro, tão caro mesmo? Vamos começar aqui, vamos começar por 2013, com 2014, quando houve uma nova lei, né? Ele teve que seguir as regras, e todos os carros vinham com RBR e ABS. Isso foi uma das regras que tinha que cumprir a lei aí, as fábricas. Botar RBR e ABS. E um item desse, ele chega a subir em média 10 a 12 mil reais, nesses dois itens. E os carros tinham que vir todos com RBR e ABS. Então o carro que você comprava antes de R$ 29.900, R$ 27.900, os carros foram para R$ 40.000. Então eu lembro bem, né? Que os carros, nossos carros tiveram um aumento muito grande mesmo. Mesmo, os carros que você comprava barato, foram carros popular, foram carros aí de entrada, né? Gol, Palio, Celta, Prisma, né? Tivemos esses carros aí. E os mesmos carros de hoje, que estão no mercado, mesmos carros, tá? Vamos botar aí o caso Prisma, o Onix, né? Alguns carros saíram de mercado, como o Ford Car, não fabrica mais, né? Mas alguns desses carros ainda estão no mercado ainda. Só que o preço desses carros subiu de uma forma tremenda. Tremenda. Aí vamos lá. Outro fator aí. Em 2018, foi obrigado a vir os carros com cinto de segurança, três pontos, né? E Isofix para criança. Então já começou aí nessa época, já os carros começaram a vir com esses itens de série, de fábrica. Isso não sobe tanto, não, mas as fábricas tinham que se adaptar principalmente para os cinto de três pontos, que muitos não tinham condições de colocar, né? Então isso foi uma obrigação aí das fábricas vir com esse item também. Então até 2020, 2019, né? Começa de 2019, nós tínhamos um carro de 40 mil reais. Era o carro que você comprava, como, por exemplo, como falei ontem aqui, dizer, um Ford Car, né? Se comprava um Amper, um Onix, né? São vários carros no mercado que nós temos aí, que temos ainda. Então um carro desse, ele varia aí no máximo 43 mil reais. Aí tivemos a crise no país, e os carros do nada subiram para 60 mil reais. 57, 59, 60 mil reais. Os carros de entrada, galera. De entrada. Só que o salário nosso continua a mesma coisa. Quem ganha salário, vive de salário, não aumentou o salário. Não aumentou tanto assim. Sai de 40 mil para 61 carros popular, e o seu salário não subir nada disso, né? Não tem esse aumento gigante aí. E aí, houve o problema do insumo, como falei aí, eu volto a dizer, e falta de mão de obra, veio aí o coronavírus, né? E aí, devastou aí o mundo inteiro. E aí, o que eles fizeram para sobreviver? As fábricas subiram o preço dos carros. E os carros chegaram aí, como falei, a 60 mil reais. A Eds Viana tem chances desses preços baixarem? Pessoal, tudo depende do consumidor. Se vende muito, e eles percebem que não vai se prejudicar em nada, eles vão manter o preço, sim, de 60 mil reais. Se caísse as vendas muito, e eles tivessem uma saída para poder conseguir vender, com certeza esses preços cairiam. Isso depende das compras. Mas nós, brasileiro, simplesmente não sabe realmente tomar decisão. Se eu não vou comprar, né? Vou comprar usado, 60 mil reais, vou comprar usado, e não vou comprar novo. Eu garanto você que as fábricas iam dar um jeito de baixar esses preços. Junto com o governo, alguma coisa ia acontecer. Só que não. Está vendendo. Você tem ideia, eu sei de situação, que filha de espera para comprar um Toyota, Corolla, para você comprar uma Hilux, para você comprar um Jeep. Tem carro aí que você tem filha de espera. Carro de 140, 150 mil reais. É uma Hilux bem mais, né? Dá para 300 a 400 mil reais. E aí, reclamando de crise, mas as pessoas compram, né? E aí nós só temos a pagar, né? Nós só temos a pagar 60 mil e vai vir cair nesse preço. Não vai baixar, né? Só se houver um colapso aí, grande, aí sim. Poderia esses preços vir cair aí, pelo menos uns 48 mil quilos seria o ideal. E não 60 mil. 45, estourando, né? Mas, galera, nós somos culpados por isso. Porque nós vamos lá e compram zero. Se nós decidissem não fazer isso, eu garanto a você que muito, muito, muito preço aí não seria esse preço, não. Seria bem menos. Mas, infelizmente, vocês vão lá e compram. Aí, no usado, o que aconteceu? Como o novo subiu, o usado acompanhou o processo. E hoje nós temos aí os carros usados lá em cima. Eu falo que eu comprava carro, por exemplo, eu dou a ideia aqui de um Fit Uno, que eu comprei para um cliente meu. Em 2013. Carro desse, antes, você pagava um carro desse fácil, 24 mil reais. Hoje o carro desse não sai por menos de 34 mil reais, bom, 33. Não tem, não tem, não tem. O que você vai olhar de 30, 31, 32, é carro sucateado. Os melhorzinhos, aqueles carros bons mesmo, que o dono é dono, que o cara cuida desse carro, é 34 mil reais, 35 mil reais. Como é que pode? Um Fit Uno, vivace, certo? 1.0, custar 34 mil reais. Me fala aí. Então, onde a gente vai com esse valor? Não tem como. O carro desse é para ser 25 mil. Um carro com oito anos de uso é para ser 25 mil, estourando. Entendeu? Aí, não tem 34, 35, 36. Eu acho caro. Eu acho caro. Caminhão Neta, antes que você comprava uma Hilux 2006 por 55 mil, 60, hoje está 80 mil reais, 20 mil reais. Então, pessoal, vou voltar a dizer dos carros populares, novos, que subiram simplesmente porque nós compramos. Só isso. Um dos fatores é isso. Nós compramos esses carros. Se nós não comprássemos esses carros, eu garanto que baixaria o preço. Beleza? E tem história, né? 2013, 2014, o ABS. Veio a mudança do cinto 3 pontos. E nós tivemos uma crise no país. Três fatores que fizeram subir. Beleza? Lembrando que meu trabalho em Fortaleza são buscador de carros. Procuro carro para cliente para todo o Brasil. O carro vai de transportadora para qualquer lugar do Brasil. Beleza? Mas é comprado em Fortaleza. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.